E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e é o seguinte, esse vídeo está sendo gravado em live Se você quiser me seguir na Twitch é muito fácil, tá? Moreno, você vai me achar fácil pra caramba E dessa vez temos um pedido feito pelo DKC22 e ele me pediu pra ver esse vídeo aqui É um rap do Inosuke feito pelo MHrap, então sem mais enrolas, let's go em 1, 2, 3 Primeira forma, estilo fera, minha espada dupla corta enquanto dilacera Sou um javalina, confunda com uma quimera, vivo pela caça e a presa tem medo dela Me chamou pra briga, eu vou, yeah, exterminador eu sou, yeah Flexível, cê notou, yeah, só corte duplo de nicho e dos Caramba, esse flow dele está muito bom nessa música E na seleção final, demonstrei capacidade, eu partione, zomei, eu fui o primeiro da classe Fiz eles sentirem medo de tanta agressividade, o jeito que eles morreram, costumo dizer massacre Combate selvagem, verão, arrabilidade, rápido, bruto e letal e a flexibilidade Se for algo, se prepare que eu não terei piedade, chutes com ponta e sem dobro, sequência de contrasta Mesmo que me quebrem partes, no combate corpo a corpo não vai sair na vantagem Competitivo, sou um pouco, mesmo que você me afaste, volto com ódio de novo E se uma espada te parte, a outra te parte em dobro Corte, que mutila, refaço onis perderem a segunda vida Ah, sim Oh, sim Ah! Sim Sim! 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 E no catみ diferença de habilidade Se sem dor sem ganho, é no pein no gain Então Quebre Meusossos Sempre volto por um combat Eu sou o Rei Da Montanha Só um jabali, não confunda com uma quimera Vivo Bela case a presa tem medo Dela me chamo pra briga eu vou, Eterminador eu sou, Flexível cê notou, Corte duplo dinitirin dom, forma da PESTA, SITI NO KIBA, FUJA MAIS MINHA PERCEPÇÃO DELOCALIZA, NUNCA QUERA VER A RESPIRAR SUA XIBEIU, O QUE PACARALHO, Mano, eu não sou fã de Kimetsu no Yaiba, obviamente pelo fato de eu nunca ter assistido o anime, mas brother, por mais que eu não tenha tanto contato com a lore do anime ainda e tal, que eu não conheça muito sobre os personagens, eu gostei dessa vibe, mano, gostei muito dessa vibe, tipo, obviamente eu conheço os memes relacionados a Inosuke, tá, porque porra, eu sigo Otaku pra caralho no Twitter e eu tenho muito Otaku adicionado no Facebook, então eu vejo meme dele pra porra, eu sei que ele é um dos alivios cômicos do anime e se tudo der certo, no máximo em fevereiro eu irei começar a assistir a Kimetsu no Yaiba, tá, isso é promessa e alguns de vocês poderão ver eu assistindo Kimetsu no Yaiba, mas isso aqui deixa pra contar mais detalhes dia 1º, hehe, enfim, vamo voltar pro VRT guys. E aí